Ai, eu tenho que imprimir muita coisa ainda. Ai, pera gente, eu preciso... Opa, não é aqui, não é aqui. Ah, tava dando certo! Não acredito, tava dando certo. Yes, agora sim, gente. Agora eu consegui arrumar, eu arrumei a impressora pra ela imprimir rápido e inteiro, tipo, e várias. Olha só, eu já imprimi uma, duas, oito dessas aqui, mais oito dessas aqui. Ai, eu vou botar pra imprimir outra agora. Só que... Eu espero que não acabe a tinta. Se o meu pai ver que acabou a tinta da impressora da empresa. É, porque eu tô na empresa, eu trabalho aqui, né, na empresa do meu pai. Tô na minha salinha. E, também, pai, viu? Eu queria te avisar que... Opa, também acabou o papel. Também acabou o papel. E a gente conseguiu comprar mais papel pra eu imprimir mais foto do João e da Bia. Porque, gente, eu vou colar a foto do João e da Bia na casa inteira. Porque, pro João Caetano ver, como ele era feliz. Olha só como ele é sorridente quando tá com a Bia. Dessa vez tem que dar certo, né, gente? Porque eu já tentei juntar eles de várias formas. E nada dá certo. Mas, eu acho que se ele lembrar o quanto era bom estar do lado dela, ter ela o dia inteiro lá na casa. Apesar que ela tá lá na casa o dia inteiro, né? Mas, tipo assim, ter ela... Ter ela assim, sabe? Ter ela assim, juntinho. Juntinho assim. Eles voltem. Então, eu acho que esse plano vai dar certo. E se você quer ver esse vídeo até o final, já aproveita, deixa o like e se inscreve no canal pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos! Eu vou ficar muito feliz um dia, gente, que eu bato 100 mil inscritos, eu vou chorar, juro. E é isso. Deixa eu continuar os meus trabalhos, porque falta muita foto pra imprimir ainda, tá? Já conclui o meu trabalho. Eu tenho aqui aproximadamente 40 fotos. E agora, eu vou pra casa do João Caetano. Gente, tô por cá. Tô aqui na casa do João já. Inclusive, já toquei. Ninguém atendeu, então eu liguei pro esquilo, pra ver se ele tava por aqui, pra ele abrir a porta pra mim. E eu vou ter que esconder isso aqui, né? Vou até que entrar assim, ó. Ai, meu Deus. Hello, girlfriend. Oi, my friend. Girlfriend? Não é amiga garota? Namorada. Não. Friend, né, amigo? É, também. Pode ser, pode ser, pode ser. Tudo bom? Tudo bom. E o... Dono da casa, cadê? Tá na academia. Você invadi... Quebra? Você invadiu a casa dele, então? Invadiu. Eu tô aqui descalço, de boa. Tá, que bom que ele tá na academia, porque... O que aconteceu? Nada, não. Oxe, tá meio estranho. Tomei, né? Tomei sem braço. O que é isso? O que? Não estraga. Sabe o que é isso? Hum. Nossa, eu não estrago. Eu vou rasgar isso aqui. Não. Por que você não colocou foto em mim dele? Sai, Josquilo. Ó, mas... Deixa eu falar. Tudo foto igual? Não, tem várias, ó. Ah, é. Ah, essa aqui tá de boa na cabeça. Tem várias. E o que a gente vai fazer é colar a foto da ex dele. Não, volta. Vai fora. Você vai me ajudar. Vai sobrar pra mim. Quem tá mais na casa? Sempre sobra pra mim. Sempre sobra pra mim. O Taspe já tá aqui, né? Tá. E a Stephanie? Tá. Então, vocês todos vão me ajudar. Eu sempre. Ah, vamos lá. A Stephanie já tá grudada no esquilo, né? Então, ela vem onde o esquilo vai. Sabe o que? É meu ratinho que fica... Ah, sabe o que nós tá subindo junto? Você quer saber o que ele vai fazer? Claro. Que bom que ela já vem... Que bom que ela já vem atrás, né, esquilo? Não precisa... Eita! Stephanie, é o seguinte. Gente, é o Trisalva. Não, ele tá louco. Segura aqui, vai. Ó, amiga, a gente vai... Aproveitar que o Domo vai ficar... Não, eu vou filmar pra registrar que eu não tô fazendo parte disso. Você tá gravando? Não tá? Você tá filmando? Eu tô só filmando. Você tá fazendo parte disso? Deixa eu mostrar. Quem vai entrar no quarto? A gente vai colar a foto do ex, do João e da Bia. No quarto inteiro dele pra ele lembrar como a vida dele era sorridente. Olha como ele era feliz. Um tanto disso. Olha como a namorada dele é... Namorada não, né? A ex-namorada dele é linda. Olha isso aqui. Essa foto aqui. Essa foto que tá uma grande gostosa. Bora. Vou botar isso aqui na cama dele. Pra ele dormir. Você entra primeiro. Ó, o João, tá aqui, ó. A hora que ele entrar, ele vai ficar... E eu vim todo... Eu não vou entrar. Meu Deus, quebra. Não, é que... Quebra a TV do patrão, vai. Vai descontar. Eu também trouxe que eu vim preparada, né? Que eu sou besta. Olha que menina doida. Pera, essas fotos são todas iguais. Uma, sim, né? Porque, gente, deixa eu contar pra vocês. Entrei no Instagram deles pra achar a foto deles dois. Não tem... Não tem nada. Eles apagaram? A única foto que tem deles... Será que eles apagaram? É essa. Que é a foto de amigo. É, de amigo. Eu fiquei em desespero. Eu fiquei muito triste. Olha o tanto. Então, a gente vai colar no quarto inteiro do todo. Vou passada. Faz assim, ó. Vamos... Em vez de, tipo, assim... Você ir colando uma... É. Não, é... Daí vai cortar e já vai aparecer tudo feito. Tá, beleza. É essa foto. Caramba. Tem 40 fotos. João, não tô fazendo parte disso. Só pra você... Tá sim, mas tá gravando. Ah, para. Ele quer sentir que eu não tô fazendo parte? Tá. Tá colando bem, Luísa. Tá meio ruim, né? Meio? Se lá estragar alguma coisa, a culpa não foi minha. É, João, estragar alguma coisa, o espírito tá gravando. Ah, é? É, porque você que tá gravando. Então, tecnicamente... Tô mais duro que tronco de árvore. Como é, amigo? E o Táspio não quis vir, tá, gente? Ajudar. Ele falou, ah... Quando ele quiser te ajudar, você não ajuda também. É, quando ele é um folgado, entendeu? Quando ele precisar de alguma coisa, eu não vou. E se eu pegar e fazer assim, ó? Não, a gente vai pôr... Embaixo do travesseiro dele, foto. Tipo assim, imagina, ele não vai nem achar. Aí ele vai tá dormindo. Nossa, aí tudo que é isso. Luísa, pelo tanto de fita que você tá usando, essas fitas não vão dar certo, não? Ai, mas não tá colando. É que essa aqui tem que ficar bem esticadinha, ó. Olha como tá fazendo aqui a produção das colas. Vamos ver como tá fazendo aqui. Você quer que eu... Não, eu vou mostrar o passo a passo, né? Porque eu ia deixar uma surpresa pro final, né? O quê? Pra mostrar tudo. Ai! Nossa, vocês estão colando errado isso aqui, meninas. Não, não é? Tá super colado, olha ali. Vem cá, ó. Gente. Gente, esse quarto é gigantesco, né? Nossa, ele vai ficar a pé da vida. Ou ele vai ficar muito feliz achar que... Ele vai tá aqui, ó. Sabe? Como que é? Olha de novo. A dor da minha vida. Sabe o que dá pra fazer? Eu acho... Dá pra você pegar as pétalas rosas. Que depois disso, ele vai voltar com ela. Vai. Será que ela quiser, né? Ele quer, ela que não quer. E se você pegar e fazer... O que é certo era a gente fazer isso no quarto da Bia. Com a foto do João. Dá pra ser também. Onde é o quarto da Bia? Na casa dela. Hein? Sabe o que dá pra você fazer? Pegar umas pétalas de rosas e botar no meio... No meio do quarto pra ele achar que é uma surpresa. Não, mas aí é muito triste. Muito, né? Aí não vai ser tipo uma trollagem. Oi, Biancinhas. Oi, Biancinhas. Biancinhas está bebendo banho. A Biancinhas está bebendo banho. Gente, não tava mais. Você tá experimentando foto. Rapaz. Onde a outra colocou? Fez um trabalho muito bom. Ficou lindo. Como é que ele vai achar que foi ela? Tem possibilidades, tem. É. Realmente. E aí a gente vai ter que se esconder, né? Ah, eu acho que não tem muitas opções. E se... Não. Ou deixar o celular, né? Pode ser, a gente deixa o celular. Acho que eu vou deixar gravando. A gente fica atrás da cortina. Tipo aqui, ó. Dá pra ver ou eu... Um braço. Não, assim não dá. Ai, que coisa que eu bati na TV. Assim não dá. Mas aí, como que eu vou gravar? Ele vai ver o celular, né? Será? Ó, se eu ficar assim. Deixa eu ver. Olha lá. Não, aí você esconde o celular. E fica aqui. É, boa. Gente, eu escutei o barulho do carro dele. A gente vai se esconder. Tchau. E é isso, vai. Quase de sacanagem. Tchau. 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 Tchau.